1, 2, 3, hoje é dia 31 de agosto do ano 2018, estamos aqui no stand da Emater Rio, escritório Duas Barras, visitando o stand Saberes e Sabores. Vamos conhecer um pouco da culinária e do artesanato de Duas Barras. Câmara On, confere com você. Estamos aqui com a Maria Nazaré, participando desse pavilhão da Emater Rio, Saberes e Sabores. Maria Nazaré, quais os produtos que você trouxe para essa 23ª Expo de Duas Barras? Cocada, pedimuleque, doce de leite e os artesanatos, trabalho feito à mão no crochê. É tudo feito por você ou a família também dá uma ajuda? Feito por mim, não, feito por mim. Feito por você. Há muito tempo que você trabalha com esses produtos? É, eu sempre gostei de fazer isso. Eu faço assim para extrair, é um lazer. Exatamente. Então está aí a Maria Nazaré, marcando presença na Expo Duas Barras. Ok, agora conversando com o Renan, participando também desse stand Saberes e Sabores. Renan, de onde seu material, que produtos você traz para esse stand na 23ª Expo de Duas Barras? Isso. Nós produzimos no sítio Zoflora, é o sítio aqui em duas barras mesmo, e a gente produz lá as suculentas, que são essas plantas ornamentais, os cactos suculentos, e além das pimentas também, que a gente produz no sítio e faz a geleia, conserva. Renan, essa produção é exatamente feita com a minha família, com os amigos, funcionários? Com os amigos, com os amigos. Só eu e mais dois amigos. E há quanto tempo você já está produzindo, trabalhando nessa área? Estamos há dois anos. É uma experiência? Está dando certo? Está dando certo. Além de participar aqui, você leva para outros lugares, para outras feiras? Sim, a gente participa de, além dos eventos que acontecem nas cooperativas, nas festas, a gente participa também das feiras do produtor, que acontecem na região, e eventualmente a gente leva para o Rio também e participa lá de algumas feiras. Uma pergunta curiosa, dá para viver com esse tipo de produto, com esse tipo de material? Dá para viver, dá para viver. Ok, então está aí o Renan, dando o seu recado, falando dos seus produtos, aqui no stand da Expo Duas Barras.